Bem-vindos pessoal ao curso de Bolsa de Valores Forex e Mini-Intense gratuito São análises de longo e médio prazo e estratégias de day trade, swing trade e position trading que você aprende gratuitamente nesse curso diário para Bolsa de Valores com ações Forex e Mini-Intense no mercado futuro Nosso website www.traderprofissional.com.br Nossa homepage tem esse banner aqui pessoal, principal que é o curso de teste gratuito então nesse banner você clica aqui e você se cadastra porque toda vez que sair um vídeo novo quase todos os dias de segunda a sexta tem você ficará atualizado com vídeos de primeira qualidade meu nome é Leandro Santos sou diretor do Instituto Trader Profissional sou trader profissional administro capital para terceiros também sou programador desenvolvedor quem desenvolveu o site e o sistema e o software Speed Risk Manager foi eu mesmo e também entendo muito sobre programação neurolinguística se quiser saber mais sobre mim você clica aqui em quem somos nós e leia o conteúdo institucional bom pessoal, 4 horas e 58 minutos na Argentina 5 horas no Brasil deve ser 6 horas da tarde bom, então vou estar falando hoje sobre o resultado das minhas operações e mostrar a realidade que o trader passa isso aqui é um software MetaTrader de uma conta demonstrativa então não é uma conta real até mesmo porque é muito perigoso se as pessoas pegarem meus dados podem acessar minha conta e fazer um estrago então não dá para mostrar mesmo mas o que eu faço na minha conta real eu faço nessa conta demonstrativa o problema de conta demonstrativa é que ela dá alguns problemas você não consegue voltar para essa conta demonstrativa e você perde todos os dados então no meu histórico operacional aqui é... histórico aqui é... tinha muito mais operações teve operações no passado que eu acertei comprovei ao vivo as ordens comprovando a metodologia só que já não está mais no registro aqui por quê? porque essa conta ela... ela travou ela... basicamente as contas demo elas travam e você não consegue mais ter acesso aos históricos mesmo usando o mesmo login e senha você não consegue ter acesso é... isso vem acontecendo muitas vezes comigo então essa conta demonstrativa atual pode acontecer a mesma coisa certo? mas dentro de um período de um a dois meses essa conta demonstrativa não deu esse... esse problema certo? então veja o histórico das ordens veja que a maioria das vezes eu tomo stop alguns lucros bem ridículos, pequenos de operações que não foram bem lucrativas é... o nosso risco que a gente assume por operação é cerca de 200 dólares por operação certo? para o nosso capital total que é 20 mil dólares por paridade levando em consideração que é... a gente vai estar se arriscando uma certa quantia em percentual só que agora no histórico de negociações estamos agora com um lucro de 1.400 dólares e foram apenas duas operações que a gente vem acertando eu estou em... as seguintes operações aqui um encontro no GBPUSD tá? vem fazendo essa tendência de baixa estamos protegendo o lucro aqui nesse ponto eu entrei aqui nesse ponto é... segurei então o mercado fez esse movimento de queda voltou quase tudo quase me estopou fui disciplinado não encerrei a operação e agora depois desse movimento de baixa provável eu mantive o trade e agora eu estou protegendo o lucro certo? é... outra operação é o áudio USD que eu estou comprado nele está em andamento ainda é... e o euro dólar que está em desenvolvimento é... fez esse movimento de queda a nossa metodologia diz para a gente ser disciplinado e segurar porque pode dar um movimento de queda bem significativo então a questão é quando a gente pegar um trade que vai dar certo e qual é a quantidade desses trades que dão certo que nós traders conseguimos conquistar essas operações são raríssimos trades mas tem trades que eu faço e tenho até testes comprobatórios que eu já fiz também de operações reais que dão fortunas 16% sobre todo o capital que está reservado para a paridade em uma única operação já consegui ganhar 20% em uma única operação sobre todo o capital reservado para a paridade enfim é... essas fortunas não acontecem todo dia a realidade que o trader passa é essa aqui do histórico embora eu não tenha um histórico todo por causa desse problema de conta real é... mas é... a maioria das vezes a gente vai tomar stops mas a gente perde um pouquinho 200 dólares que é o capital de risco segundo o meu maneiro de risco para o meu capital em jogo ao mesmo tempo quando a gente acerta a gente consegue ganhar muito mais e conseguimos recuperar as perdas ou no mínimo a gente consegue se manter estável perdendo muito pouco porque é importante no mercado você perder muito pouco então o que eu estava querendo passar hoje mesmo nessa videoaula não é nem uma videoaula muito sobre análise técnica é mais uma videoaula sobre essa realidade do trader e tem a comprovação em tempo real embora seja uma conta demonstrativa significa operações reais que eu estou fazendo em uma outra conta em paralelo certo e o que eu faço na outra conta eu faço aqui ao mesmo tempo a mesma coisa a mesma quantidade de lote que eu estou operando o mesmo capital tudo igualzinho então eu estou comprovando o método por esses registros mas eu perco esses dados quando acontece de dar problema com quando dá problema com as contas demos que deve acontecer com vocês também que ela trava e você não consegue mesmo abrindo outro metatrader fazendo login de novo você não consegue acessar os dados bom pessoal agora a dúvida para a gente tirar uma das dúvidas que eu selecionei dos e-mails que eu recebo é a seguinte um dos visitantes não vou estar falando o nome dele aqui por questão de privacidade ele pergunta se existe alguma ferramenta para adivinhar que vai dar violinada para a gente escapar das violinadas e ter a lucratividade devida teve até uma operação exemplo aqui eu vou ter que buscar aqui para saber qual foi foi essa aqui mesmo não sim foi uma operação que aconteceu aqui que eu tomei violinada e era para eu ter tido um lucro aqui de pelo menos uns 98 100 pips mais ou menos e deu violinada fez os 100 pips e pela regra eu não poderia eu tinha que seguir tendência então voltou e atingiu a proteção de lucro que se encontraria aqui certo então o que é violinada você vai colocar o seu ponto de stop aqui por exemplo vai ter um ponto de entrada e um ponto de stop no meu caso pela minha metodologia seria nesse ponto aqui que eu estou demonstrando no gráfico só que daí o mercado vai lá bate no stop depois vai para a direção do lucro que você teria e faz uma tendência gigantesca fazendo você perder a oportunidade certo então pessoal absolutamente existe uma ferramenta para adivinhar que vai dar violinado não não existe e acredito que é muito difícil você pode até criar alguma estratégia que tenha uma probabilidade que vai dar violinado e você não opera e várias algumas vezes você vai acertar mas outras vezes você também vai errar enfim o que acontece é que tudo no mercado envolve padrões para você operar para você especular envolve padrões e esses padrões tem as probabilidades dele certo eu sei que existe a probabilidade de eu tomar uma violinada aqui mas mesmo assim eu entro porque vai ter uma hora que não vai me dar violinada porque tem essa probabilidade desse momento acontecer e pode acontecer ao longo de um ano e pode ser duas ou uma operação só onde em uma operação só eu vou ganhar uma fortuna então vale a pena para você conseguir ganhar essa fortuna das raras vezes que vão acontecer mas você é disciplinado e você toma o stop põe o stop aonde você tem que colocar toma a violinada e continua de cabeça erguida frio e calculista seguindo o trade system rigidamente e você inevitavelmente uma hora vai acertar então você tem que gostar e aceitar a violinada porque não tem como evitá-la não tem como evitar a violinada não tem como evitar o stop tudo no mercado é probabilidade você tem que operar seguir o sistema executar friamente e com calculismo e com alta disciplina segui-lo e aceitar o stop e aceitar a violinada então muitas pessoas falam ah Leandro mas as vezes eu sinto que vai dar violinada e eu tiro o stop e aí é que a coisa começa a ficar complicada porque você tira o seu stop e pela estatística e probabilidade o ponto de stop é um ponto onde em direção ao seu lucro o ponto de stop é onde o preço vai contrário ao seu lucro ou seja vai te dar um prejuízo enorme e pode ainda fazer uma tendência contra o seu trade e o seu prejuízo vai ser de uma tendência gigantesca que você vai ter um prejuízo então você não pode tirar o stop e daí você muitos traders iniciantes e alguns até experientes que estão caindo nessa ilusão pensam ah mas eu tiro o stop se eu sentir eu ouço muito essa palavra se eu sentir que vai que a tendência vai se formar se eu sentir que o mercado realmente vai me dar um prejuízo muito grande eu vou sair antes eu vou executar a ordem e vou sair antes e é aí que está o perigo sabe por que você primeiro que você está sentindo tá essa palavra sentimento sentindo você tem que excluir do seu vocabulário quando você entra nesse mundo da especulação nesse mundo do mercado financeiro porque não existe sentimento aqui amigo o que existe aqui é tudo probabilidade e regras a serem seguidas para você sobreviver e quando você tira o stop você pode dizer ah se eu sentir se eu fizer algum padrão de candlestick uma formação de tendência inicial com certos padrões eu vou executar zerar minha operação com prejuízo um pouco maior mas eu me arrisco para evitar a violinada para evitar o stop e o problema é que pode acontecer um gap gigantesco uma explosão do mercado que pode se suceder e quando você sair você vai sair com um prejuízo enorme então você não pode se arriscar isso tem chance de acontecer muito e isso acontece muito com muitos traders que usa essa palavra sentir então essa palavra sentir você tem que excluir do seu vocabulário porque não pode ser usada ela se você opera de acordo com sentimentos eu sinto isso eu sinto aquilo esquece você tem que trabalhar com base nas probabilidades que você tem disponível bom então vou finalizando aqui você gostou do vídeo você compartilha e também dá um joia para mim para me ajudar obrigado obrigado